Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de sua região. Você está no Consumidor Brasileiro, o canal que tem como prioridade a qualidade, a confiabilidade, a legitimidade, a unicidade e a replicabilidade. Eu vou falar sobre esse mousepad que eu comprei no Mercado Livre. Na verdade eu tenho poucos comentários a fazer, mas é só para tirar a pulga atrás do orelho de quem está pensando em comprar ele. É um mousepad bem baratinho, eu comprei nesse anúncio no Mercado Livre. Você pode escolher a cor aqui, eu escolhi a preta. E aí ela não tem esse contorno feio, fica assim, mais discreto. Antes de comprar ele custa só R$50,00, é um mousepad bem grande, né? Para você ter uma noção assim do tamanho. O medo que eu tinha era disso aqui ser... Porque eu vi no vídeo de uma pessoa, ela tinha acabado de comprar e estava tudo amassado isso aqui. E daí eu pensei, caramba, será que vai ficar assim mesmo? E daí... É, não fica assim, tipo, no começo até fica, mas logo que você coloca no chão, depois de um tempinho, de algumas horas, alguns dias, talvez, ele acostuma e fica... Aqui ele ainda está um pouquinho para cima. Mas eu posso, se eu colocar um pezinho aqui, ó, ele acostuma. É que eu não me preocupei com isso, porque ele fica escondido aqui. A outra preocupação que eu tinha em relação a... Ele era se a superfície seria muito áspera, talvez. Isso não é uma coisa que está escrito aqui no anúncio. Mas na caixinha dele, quando eu recebi, estava escrito Speed. Mas é uma marca genérica, não dá para confiar muito nas afirmações que eles fazem. Mas eu achei que é bem liso, assim. Eu não tenho muito parâmetro de comparação, porque eu não tenho outros para compara... Eu só tenho o do meu irmão, só que o do meu irmão tem uns três anos, assim. E esse daqui é bem mais liso do que o do meu irmão, isso dá para notar. Também é mais liso do que essa superfície da mesa. Então eu acho que ele é bem lisinho, sim. Se você quer um nosso pé de liso, ele provavelmente vai te atender. Não tem muito o que comentar, né? Ele é... Aqui é de borracha, ele não desliza na mesa. E é isso aí. Tem essa costura em volta, né? Está confortável e tal. E eu recomendo esse produto. Por R$50,00 eu acho um ótimo custo-benefício. Só dando créditos à marca aqui, a marca dele é essa daqui. MB Tech. Foi essa caixinha aqui que eu recebi nele e tal. Mas você não pode comprar direto no site da marca. Você encontra ele no Mercado Livre. É um dos que mais vendem lá. Falou, brasileiros. O vídeo acaba por aqui. Esse produto eu diria que ele performa igual uma tchutchuquinha. Se alguém ficou curioso para saber. Falou, Brasil.